Conhecer Cusco com o nosso carro foi a melhor decisão que tomamos. Pois é, para quem não sabe, viajamos desde o Rio de Janeiro e após 5 dias cruzamos a Cordilheira dos Andes para chegar a Cusco. Acompanhe o vídeo e saiba por que essa foi a melhor decisão e vamos te contar o que fazer em Cusco de carro. Olá, eu sou o Álvaro. E eu a Fernanda. Nós somos o Viagem de Carmo. Cusco é uma cidade que respira turismo. A Praça das Armas vale a pena caminhar por ela tanto de dia quanto à noite. Tanto na praça quanto em ruas próximas há diversos restaurantes. No Peru, de uma maneira geral, a comida é muito barata e você pode degustar o que há de mais gostoso na culinária peruana. Na Avenida ao Sol, você encontra agências de turismo, roupas típicas, souvenirs e o que mais você precisar para a sua viagem. No mercado municipal de São Pedro, você vê a cultura peruana pulsando em Cusco. Vale muito a pena conhecer, mas não se assuste com o choque cultural. Produtos perecíveis sem armazenamento adequado, fora da geladeira e expostos de qualquer jeito. Para a gente, é difícil ver e não estranhar. Como queríamos conhecer mais da cultura peruana e a história dos Incas, contratamos um guia particular para nos levar aos principais sítios arqueológicos em nosso carro. Essa foi a melhor decisão, porque além de termos poupado dinheiro com o aluguel de um carro, ou ir com excursões turísticas, que tem lugares pré-definidos de parada e também tempo limitado para ficar em cada um, ter um guia exclusivo e o tempo livre foi a melhor decisão. Além de ter um guia exclusivo e ir conversando e contando as histórias no trajeto, não precisamos nos preocupar com o GPS para chegar ao destino. Mas quem pensa que tudo são flores? Dirigir no Peru é para quem tem sangue e frio. São fortes emoções dirigir por lá. Eles só dirigem por uma das novas, porque a outra está sempre na cozinha. Além de serem meio carro em casa, saem forçando passagem em qualquer espaço que encontrem. E agora, os 7 lugares que mais gostamos em Cusco e valem a pena conhecer. E saber um pouco mais da história com o guia turístico. Mas antes, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, porque é tudo de graça. E no final, temos uma dica bônus. Fiquem ligados! Sétimo lugar... Tipon. É um sítio arqueológico bem preservado, onde os Incas construíram terraços para o cultivo. É uma das terraças mais bonitas e bem preservadas. Em sexto lugar... Pisac. Este sítio arqueológico é um dos mais importantes do Vale Sagrado e fica no alto de uma montanha. Lá apreciamos os antigos terraços para agricultura, ruínas e cemitérios. Quinto lugar... Saksalman. É uma fortaleza no alto da montanha, onde existe a famosa pedra imensa de onze ângulos. A guia nos contou que neste lugar ocorreu uma batalha sangrenta dos Incas contra os Espanhóis. Triste parte da história. Quarto lugar... Olhando Taitâmbor. Visitamos o Templo do Sol no alto da montanha. A princípio, nos deparamos ao que parece mais um terraço agrícola, mas este foi construído como encosta para evitar a erosão. Subindo, observamos os descomunais muros de pedra. A guia nos contou que ali ocorreu uma das últimas batalhas da resistência Inca contra a colonização espanhola. Terceiro lugar... Coricândia. Ou Templo do Sol. É um dos mais importantes complexos arqueológicos. Feito de pedra polida e encaixe com o mais fino e perfeito acabamento. Lugar onde eram feitos os rituais sagrados e oferendas ao Deus Sol. Mas depois da invasão espanhola, foi construída o convento e a igreja de Santo Domingo. Destruída após o terremoto de 1950. Não afetando o Templo do Sol devido às técnicas de construção. Ele impressiona pela riqueza de detalhes e a precisão de encaixe das pedras. Em segundo lugar... Morai. Essas ruínas incas que formavam uma terraça de experimentos agrícolas em formato circular, onde mesmo sem ter conhecimento de termômetro, cada degrau tinha a diferença exata de um grau celso. E nosso primeiro lugar... Bem próximo do nosso segundo lugar, fica o campeão da lista, Salinas de Maras. É uma nascente de água salgada que está a uns 3.500 metros de altitude. Este lugar já era usado para extração de sal pela evaporação da água desde os povos pré-incas. Hoje, cada família do povoado cuida do seu lago e assinda a extração de sal. E agora, nossa dica bônus! Não deixe de visitar Tinteiro. As ruas e a praça são todas feitas de pedra, com uma igrejinha bem lá no alto. E muitas pessoas vendendo artesanato. Em uma loja, tivemos uma breve demonstração de como são feitas as peças de lã de lhama. Desde a lavagem, tingimento e até a fabricação de fios de lã. É interessante conhecer tanto o processo quanto as peças, porque são feitas artesanalmente. Diferente do centro de Cusco, que podemos dizer que a maioria são peças made in China. Esperamos que tenham gostado. Comente aqui embaixo. Até a próxima! Tchau!